O Rotary tem sete áreas de enfoque, o Rotary Internacional, e um dos enfoques de Rotary é recursos hídricos e saneamento. E aí nós, através da justiça, nós conseguimos um recurso, a gente quer aqui agradecer já a justiça de Alto Garça, o recurso das madeiras que foram apreendidas, o Rotary ficou de fiel a depositar dessas madeiras, vendemos as madeiras, nós revitalizamos o banco ortopédico do Rotary, com cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, e paralelo a isso nós compramos 60 caixas d'águas, que vai atender 60 famílias, e de que forma que vai ser feito isso? Os PSF de Alto Garça geraram uma lista, com 20 pessoas de cada PSF, eles estão no dia a dia, conhecem a realidade de cada um, então a gente já adquiriu essas caixas d'água há bastante tempo, a gente quer agradecer também a empresa que forneceu as caixas d'água, que são rotarianos, lá do Rio Grande do Sul, forneceu a preço de custo, por Rotary de Alto Garça, e hoje nós vamos começar a desenvolver essa ação, que é a entrega efetivamente das caixas d'água. Nós vamos começar com a Vila Morena, que são 20 caixas d'água, a gente quer ver se a gente consegue fazer essa entrega, hoje se não for possível, mas hoje nós começamos a ação, e vamos concluir entregando 60 caixas d'água, que vai atender 60 famílias carentes da nossa cidade. É importante deixar claro, como você falou, que o Rotary trabalha justamente com essa parceria com o PSF, essa parceria com a Prefeitura também, que é fundamental. Exatamente, o Rotary de Alto Garça, na sua história de 30 anos, tem uma parceria muito boa com a Prefeitura, com os órgãos, as entidades do Mato Grosso, do município. A gente quer agradecer também o prefeito Claudinei, que sempre foi parceiro, ele é rotariano e é parceiro do Rotary. Os carnavais que o Rotary participou, adquiriu recursos para justamente reverter esses recursos em prol da sociedade. Então é isso que a gente faz, parceria com os órgãos, para que na ponta a gente possa atender as pessoas que mais precisam. Agora, o Rotary também, é importante a gente deixar claro, que trabalha com outras parcerias em prol da sociedade. Quais são os serviços desenvolvidos pelo Rotary aqui no município de Alto Garças, para atender a sociedade aqui do nosso município? Então, além desse banco ortopédico, que a gente tem aí mais de 50 pessoas que são atendidas, as pessoas com necessidades especiais, ou temporária ou permanente, o Rotary fornece esse equipamento, sem custo nenhum para a pessoa, entendeu? Faz o rodízio. Mas o grande norte do Rotary Internacional, que não é diferente, às vezes as pessoas não divulgam, mas o Rotary Internacional é o patrocinador da vacina poliomilite no mundo. Então, hoje existe dois países só, com enfoco de poliomilite, e o objetivo do Rotary Internacional é justamente erradicar polio no mundo. E ações como o dia de hoje deixam o coração do rotariano, do presidente do Rotary, com muita alegria, né, Beg? Olha, eu sou apaixonado em Rotary. O Rotary faz a gente muito feliz, porque a gente se sente feliz quando a gente doa. Então, o lema, o primeiro lema de Rotary, dar de si antes de pensar em si. Então, para nós, hoje é um dia extremamente especial, além da gente fazer um companheirismo, que é cultivar amizade, família, a gente vai beneficiar pessoas que precisam. Isso, para nós, não tem preço. Eu acho que, quando você doa, você ganha muito mais do que a pessoa que está recebendo. Então, para nós, da família Rotary de Alto Gás, é um prazer, uma alegria e uma honra de estar podendo reverter um pouco, atender um pouco as pessoas que precisam. E o Rotary tem algum tipo de canal, canal de comunicação para a população que precisa, como você mencionou, das questões de cadeira de roda, cadeira de banho? Como que funciona isso daí? Então, nós temos o Uniclube, que é uma plataforma do Rotary, ou seja, a pessoa normalmente liga para mim ou para outra pessoa do Rotary. Eu venho aqui, faço o cadastro da pessoa e a gente atende. O Rotary tem, para divulgar as ações, tem o Facebook, que é o Rotary Clube Casa da Amizade de Alto Gás, que qualquer pessoa pode acessar. As fotos vão estar lá das ações do Rotary. E o contato para atendimento é com o presidente ou com qualquer companheiro de Rotary.